Fala aí galera, Farramun de novo com vocês. Vamos para mais um episódio de Starbound. Da última vez, além de passar 3 mil anos num planeta desértico procurando por pequenos fragmentos de ferro que aparentemente não existem nesse universo, eu também explorei um pouquinho o planeta radioativo para ver se eu achava Durasteel. E estava tentando explorar o planeta gelado, mas não deu certo, aquele cardzinho não funciona para os extremamente gelados. E estava focando em expandir mais a minha nave, em adquirir a tripulação e tudo mais, que é algo que eu ainda quero fazer, porque eu ainda não tenho uma tripulação boa e a tripulação dá muitos bônus interessantes de se ter. Tipo, o médico pode me acompanhar em batalha, etc. De toda forma, já vamos começar, já vamos para o jogo. Eu estou pensando em fazer isso aqui, uma sala de forja para mim. Tipo, mandar uma plataforma aqui, fazer o bagulho em dois andares. Porque a minha nave é o lugar de mais fácil acesso. De qualquer lugar eu tenho como vir para a minha nave, então não é muito difícil. E eu acho que o material, os bagulhos de forjar ficando aqui, é uma boa. Vamos deixar ele cheio, mesmo isso aqui sendo um suco de cactos que é útil só para... Ah, o cactos em si ele não pode comer? Porra. Beleza, vamos... Eu vou tentar... Vou ver se tem mais alguma missão na minha casa. Para já trazer mais gente para a minha nave, porque eu estou precisando de soldado. Tá, isso aqui depois, na hora que tiver mais espaço lá... Aí... Opa, eu estou com o bônus ainda. Aí eu faço. Oh, foi rápido esse. Apaga. Cadê o cara daqui? Obrigado. E aí, o que você quer? Tá. Posso. Eu estava pensando em esperar para fazer isso, para quando eu estivesse já com mais recurso, porque eu quero fazer a casa de pedra. Mas posso fazer assim. Não é problema, não. É isso aqui, não. Isso aqui é grass rock. Ah, é isso aqui mesmo. Treated wood. Ah... Seis. Nossa. Grosso. Você vai ficar me seguindo? Isso aí, tipo assim, de boa? Olha só, eu tenho até o material que vai ser suficiente. Achei que eu ia ter que fazer mais disso aqui. Calma, que é uma coisa por vez, gente. Não adianta vocês me pedir 500 mil coisas, que eu não consigo também, né? Convenhamos. Tem que ter limite, bom senso, saca? Eu acho que, inclusive... É, isso aqui. Eu, eu... Não sei o porquê. Tinha sobrado. Hum... Eu só tenho que fazer outra cama, então. Falta woven fabric. Faz um monte disso aí. Eu tenho que buscar algodão nas minhas fazendas. Eu nunca busco. Apesar que isso não é utilizado pra tanta coisa assim também. Tá bom. Hum... Cama. Não, todo mundo aqui mora em casa com cama de madeira. Não tem ninguém que vai ter uma cama diferente não, viu? Apaguei a tocha. Hum... Olha a porca ali da cama. Ah... 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 Não deu tempo de fazer. Anta. Eu esqueço que tem... O tempo de craft. Dá pra vocês parar de fechar minhas portas sem eu pedir? Ah... Faltou a porcaria da porta do outro lado também. Ah... Não ligo de cair não. Nesse momento não tá fazendo tanta diferença, então. Bom... Missões tem. Talvez eu consiga mais gente pra minha casa, então. Tá valendo. Pronto. Virou uma casa. Cadê as pessoas? Pronto, fiz a casa. Tinha coisa específica? Tinha coisa específica? Tinha coisa específica? Tá. Não é... Não é... Não é o suficiente? O que que eu posso? Não entendi o que que o brotherzinho quer. Ah, eu já fiz a casa. Ah, assim, educadamente vai a PQP. Mas de maneira educada, de maneira calma, mas vai a PQP. Paga. Hora de pagar os aluguel, galera. Você me deu uma arma? Me deu uma arma. Um rifle. Essa galera tem uma tara com fechar a porta, viu? A sua definição é muito vaga, então não. Tinha um rapaz aqui que tinha missão. Tinha um rapaz aqui que tinha missão. Não. Você quer fazer a missão? Por quê? Muita missão vai passar! Gostaria de dar uma missão que eu não quiser fazer alguma outra casa. Comprar um brilhante de peixe e arrepender. Hum? 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 O que é isso? interessado assim não, deu uma correntinha de ouro dourada pra ele, algo do gênero Ah, era isso Tá, na próxima parte ele precisa de um bagulhinho de Vitória Regia Tá, alguém se chama Gold Chain e tem um, que é esse rapaz aqui, ela tá trocando presentes Você se chama Gold Chain? Por que você se chama corrente de ouro? Beleza Tá, agora ela quer impressionar a Yasuo por um troféu de caça Tá, então o bagulho que eu peguei vai servir como um troféu de caça Ô demônio, fica parado Nossa, é coisa chata eles ficarem me seguindo Pronto Ele vai marcar uma caçada pra amanhã, depois da minha Ju Ganhei Banana Seed Não, minha fazenda já tá bem grande Opa Eu tô me matando, né, diga-se de passagem, aos pouquinhos Chocolate da Cactus Juice Tá, eu só tenho mais um Cactus Juice que eu posso fazer Faz chocolate Faz Snow Cone, vai Pronto Agora come, filho Você precisa regenerar, hein, quando a gente tá aqui dentro de casa Ó, o negócio encheu rápido Tá, tem mais uma missão aqui, já que o outro lá não quis se juntar a minha ainda O que você quer? Tá, tem um perigoso fora da lei aqui Lightspeed Jack, o Jack fora velocidade da luz Tá Basicamente eles querem que eu derrote esse fora da lei pra eles Pelo menos só deles não me seguirem, eu já vou ficar feliz Toma Se fodeu aí, ó, viu Droga Eu odeio Esses bichos Eu achei que ele tinha morrido no ataque Demônio É isso que esse bicho é Comida cai Pronto Seu furo Por que você tá me seguindo? Achei que vocês não iam me seguir aqui Tava feliz de fazer a missão por isso Tá, deixa eu comer aqui mais alguma coisa Ah, Snow Cone me deu energia extra, boa E cadê o... Ah não, eu sei aonde fica esse laboratório de pesquisa Todo mundo pede pra eu ir nele Ainda bem que ele fica bem perto mesmo Eu não tava com a porcaria dos itens no lugar certo Foi só por isso que eu morri Eu apertei pra trocar e colocar os itens de regeneração Que aonde estavam Ah, eu fui construir a casa Esqueci de equipar os itens de regeneração Ô, demônio Ai, meu saquinho E o bicho ainda me pegou num lugar que tava encantuando Demônio Todos vocês aqui deveriam se matar Nossa, vai tomar banho Eles não deveriam ter o direito de fechar a porta Se eu deixar a porcaria da porta aberta A porta devia ficar aberta Pronto Não tem interesse em matar aquele bicho Tinha ficado coisa minha aqui ainda O pulo na parede Bateu na parede Voltou ao invés de simplesmente subir e ir pra cima Odio essas coisas Já sei que não é um bom dia pra fazer missões de combate Porque não tá encaixando É um monte de comandozinho vista Só porque eu tô Eu não posso ficar segurando o botão direcional Não posso ficar fazendo um monte de coisa E essa galera fechando as portas me irrita Profundamente Eles me irritam de verdade Eles não deveriam fechar as minhas portas São minhas portas Foda-se se eles estão pagando o aluguel Tomar cuidado com essa porcaria desse climb Que é isso que tá me ferrando Ai 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 Pé no saco Foda que o cara tá aqui Pronto Nossa Eu já deveria ter tirado essa porcaria Desse pedaço de rocha daqui Há muito tempo Eu não tirei de preguiça Do tempo que essa grassy rock Demora pra ser removida Que é essas armadilhasinhas Que me enrolam a vida Pegou tudo dessa vez Seu puto Aqui a gente não precisa Do equipamento de De respirar Agora vamos deixar tudo No lugar que devia tá Que aí não tem erro Eu quase não tenho item de regeneração né Pra ficar morrendo assim Igual um idiota E deixa isso aqui Pronto Tem luz agora Tá Era só isso né Talvez esse modo Tá começando a me irritar Tanto de escalar a parede Talvez eu retire ele Tá bom Deu certo É o que importa Esse modo de escalar a parede Ele é extremamente útil Porém Ele também é extremamente Inconveniente Porque Segurar o direcional É como ativa ele Não tem uma tecla Atalho Pra isso Pronto Eu vi que tinha outro Aqui Mas esse aqui Eu passo direto Sério que isso aqui Não tem cheiro Dane-se Tá Eu espero que pelo menos Alguém comece a se juntar A minha tripulação Já tá chato Só fazer a A porcaria das missões E ninguém se juntar Não? Obrigado Shao Li Alguma coisa Pistola E você Tá Ele quer causar Uma boa impressão Em alguém Tá Ele quer impressionar O Gol Chen Novamente Tá Ele quer que eu busque Alguma coisa É com algum Dos moradores? Cara É Muito Irritante Isso Das portas Assim que eu tiver Como Eu vou arrumar Sua porta Automática E aí Eu quero ver Me encher o saco Essas palhaçadas Não vai ter como Eles fecharem Não tô interessado Em você Bicho Vai aqui Isso aqui O que você quer? Ah Ele pede o clock Ele vende Esse bagulho Bom Deixa eu vender Os lixos Que eu tô aqui Isso aqui é estiloso Nossa É da defesa Vende isso aqui Vende isso aqui Vende 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 Beleza Tá Só isso Tá É pra entregar A armadura Pro tal do Gol Chen Todo mundo Que impressiona Esse rapaz Ele deve ser Tipo O O O Cara que tem Os contatos Do lugar Bando de bicho Chato Ele é um robô Não é o Gol Chen Ele é um robô Tá É pra colocar Nossa casa Né Como sempre Cadê Ah Lugar errado É aqui Tá É estiloso O bagulho Tenho que concordar Que você impressionou Cadê O que você me deu Graxus Graxus É uma arma Ninguém vai vir pra porcaria da minha tripulação Seus puto Aqui O que você quer Ah você de novo Talvez você venha Então Tá Centstone eu tenho Já peguei dezenas Quatro blocos Dessa pedra Sandstone Por ordem alfabética Tá Quatro Eu faço Vinte por vez Vale Que você me deu Beleza E agora O que você quer Tá Tá Matar alguém Matar um daqueles Skaveran Aquele passarinho Aquele tucano gigante Já matei um desse Antes Será que tem muito bicho nesse planeta? Agora que eu vi, eu tô sem vida. Ainda bem que eu tenho esse combinho de arma e escudo. Eu ia estar bem enrolado se não tivesse. E a minha arma que dá esse estátua. Olha o dano que esse bicho me deu! Consegui uma maçã. E agora eu posso fazer doces de maçã. Maçã é uma coisa que eu ainda não tenho. Gostaria da semente de maçã. Eu tenho que dar uma trabalhada na minha fazenda. Expandir ela, na real. Beleza, e aí? Bom, eu tô precisando do meu planeta fazenda de toda forma. Agora que tem um teleporte pra lá, tá tudo tranquilo. Nossa, eu esqueci. Eu tenho que fazer uma porta pra isso aqui. Nossa, gente. Não era pra dizer que isso aqui já tá pronto? Mais do que apenas as batatas? Que não estacam e eu tinha me esquecido. Tá, aquilo ali... Tá, eu vou ter que... Depois eu vou derrubar essa montanha aqui, que ela é só de terra. Ela é fácil de derrubar. Tá, eu vou ter que voltar ao meu planeta. Cozinhar essas coisas e voltar pra cá. Vai! Eu acho que aquilo ali reseta, inclusive. Então o negócio não vai estar no chão. Porque, tipo, troca de instância total. Eu acho que nada que a comida acumula, na real. Tá, eu posso fazer mesh de poteiro e fazer aquilo lá. Eu gasto essa grana pra fazer isso. Cadê meu dinheiro? Não. Agora que eu olhei esse, um valor alto pra cacete, meu. Só dá pra fazer três. Beleza. Cenoura... Tá, eu só tenho uma receita de cenoura? Fica cheio aí, vai. Aparentemente eu só tenho uma receita de cenoura. Porque aqui é só o suco. Cadê? Ó. Deixa as cenouras comigo, eu vou lá buscar a cana-de-açúcar e o trigo. Aí eu já planto as batatas e a cenoura de novo, etc. A vantagem é que pelo menos as sementes destacam. Ah, não. Ficou aqui. Olha só, que legal. Não esperava que ficassem aqui. Mesmo porque não adianta ter ficado aqui. Eu vou jogar essa porcaria toda fora. É batata demais pra uma pessoa só. Será que é a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar estaca? Ahn... Bom... Não sei. O trigo eu sei que estaca. Então o trigo eu posso colher à vontade. Deixar bastante acumulado. Desce logo. Bicho chato, velho. Tá. Isso aqui é aquela planta estranha que eu achei. Milho... Ahn... Cadê o trigo, cacete? Isso aqui não é semente. O que? Ah, tá aqui. Eu só não tava diferenciando ela das outras coisas. Mas, tipo... Aparentemente, pra chuva em si acontecer no planeta... Ahn... Eu tenho que estar aqui. Porque eu deixo muito tempo as coisas aqui. E nada acontece. Elas crescem um pouquinho e tal, mas também não é ruim. Eu não tenho problema em passar um pouquinho de tempo no planeta. Tá... Me planta as batatas, vai. Beleza. É mais fácil eu aplanar esse lado aqui, na real. Só acho que eu vou destruir o comércio desse cara. Tá, deixa eu levar os negócios lá pra ele logo. Aparentemente não vai chover nesse preciso momento. Tinha que ter uma forma de eu irrigar as coisas. Talvez tenha. Talvez tenha. Se eu evoluir mais as minhas paradinhas aqui, eu vejo. Tá. Apple Crumble. Tá. É um doce. Não. Apple Crumble. Tá. Ele pelo menos pediu uma coisa interessante de fazer. E eu aprendi uma receita com a brincadeira. Ahn. Tá. Entrega ele pro Hakim. Cadê o Hakim? Quem é o Hakim? Ô Hakim, você tá correndo de mim, demônio? Tá. Agora ele e o Hakim podem ser best friends. Apesar de conhecer ele. O Hakim. Você tá de trollarjo comigo, mano. Tô falando que você... Tá, ele fez alguma coisa. Um cha... Eu quero um champéu desse! Cadê o bicho daqui? E o daqui? Cara, por que vocês não ficam na casa de vocês? E qual o problema em deixar a porcaria das portas abertas, galera? Tá, já vou fazer sua missão, porque eu preciso de mais gente pra minha nave Mas antes, eu quero isso aqui Quero dinheiro, Rakim Você que mora aqui, não é? Ou você só tava aqui de bicão, pelo visto? Quem mora aqui? Silvertooth Obrigado Bom, eu acabei de fazer missão pra esse robôzinho Então talvez se eu fizer mais, ele venha comigo Cadê o dono disso aqui? Paga Ah, tá Não Não vou Vocês ficam me enchendo o saco com essas casas novas Tá, mas ninguém tem missão então É isso Nossa, eu vou logo pegar esse Durace Steel, mano Pra evoluir as minhas estações e ver o que eu posso fazer Ah, Spooky Pie Que da hora Ah, legal Dá pra eu fazer pão de cenoura E pão de cogumelo Da hora Tá, trigo é um bagulho muito útil Olha isso Mas é muito chato as comidas não estacarem, mano Porque não existe o slot o suficiente pra carregar as coisas Tá, me faz uns pão de cenoura Vai Eu preciso acabar com a cenoura Pronto Ótimo Isso aqui me dá o que? Bônus damage Eu vou muito fazer a minha fazenda ter bone bull daqui a pouco Bom Primeira coisa Eu vou Ah Cadê o morador daqui? Tem um cara dormindo aqui Ele me deu uma jaqueta de cowboy Que da hora Tá, eles dão umas coisas meio aleatórias Mas Tá, me deu uma cadeira de onda Whatever Cara, os moradores nunca estão no lugar Deixa eu ver o que eu gasto pra fazer outros EPPs antes de eu sair daqui Vai Ah, nesse aqui que eu faço? É Ah Tá, mas eu já fiz esse Ah Fuck Vamos atrás de Durastill logo Vai Deixa eu ir pra minha nave Eu tô num planeta radioativo Mas eu tô num planeta radioativo Bem ruim Ah Então Eu vou pra outro Esse planeta que eu tô é muito ruim Eu tô nesse Eu vou vir pra esse É um planeta gasoso Que tem dois corpos A nave é uma nave hostil Mas Whatever Depois eu tenho que lembrar Que eu precisava Pra dar o upgrade Do meu mecha Bom É fácil de fazer isso Na verdade Deixa eu até descobrir isso É só ir lá no No outpost E Falar com o pinguinzinho Que fica na parte de baixo Aí eu descubro Não Outpost Já tenho bastante teleporte Depois eu quero fazer um no centro do meu planeta Cavar o máximo que eu puder pra baixo E fazer um lá no centro Pra ficar fácil de ir e voltar da superfície Tipo Cair sempre vai ser o Tá Que que é isso Não Ah Tá Ah tá É aqui que eu posso fazer as coisas Isso aqui é o mesmo Que o meu tem Não é Eu tenho quase certeza Que isso aqui É basic A única coisa diferente É isso aqui Que eu também preciso de dura still O resto Eu já tenho Tá Me manda pra esse lugar aí Só pra eu ver o que que é Porque esse pinguim tem que me dar mais coisa Tá Eu já posso fazer uma coisa Beleza Já Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui Bom Ele falou teste de armas né Vamos garantir a distância no combate Se for igual Só o da nave espacial lá É difícil Não Pelo visto não é Antes de mais nada Fica cheio Tá Que 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 Ah Ah fuck Eu esqueci que ele socava Foi uma falha muito grave minha É fácil Eita, eu perco o pixel aqui também Tá, eu posso ir por aqui? Aqui me dá o console geralmente de missões Weapons Test Insight É isso aqui Eu consigo fazer essa Eu só errei mesmo a hora Será que eu bloqueei um daqueles mísseis? Eu vou testar Vamos ficar cheio Vamos lá Vamos lá Eu errei o bloqueio do míssel Por algum motivo Ele não levantou por nada A merda do escudo Deploy, deploy, deploy Vai dar bom O chato é A arminha não dá muito dano Naquilo lá Demorei O chato é 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 Vamos lá. Já começou. Será que eu posso perder de forma permanente meus tripulantes? Eu não sei se eu perco eles de forma permanente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô ligado em você agora, seu putinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, mudou. Vamos lá. Esqueci que eu tinha gastado energia. Estava tão perto. Ah, bom. Um dos meus tripulantes... Ah tá, achei que eu tinha perdido um dos tripulantes de forma permanente. Tá, não me interessa tanto assim mais nesse momento fazer esse teste de armas, porque é difícil. Vou voltar uma vez no meu... Ah não. Vou descer aqui pra ver se tem... Opa. Eu não tô com o negócio equipado. Exato. Eu vou descer aqui pra ver se tem a... Durasteel fácil, porque eu preciso desse metal pra melhorar minhas estações. Eu não tenho saída. Ah, tinha que ser à noite, velho. Tá. Eu tenho quase todos os manipuladores de matéria que eu preciso. E aí, Brody? Que que você vende? Eu realmente fiquei pobre nessa brincadeira. Ah, vou vender esses itens cosméticos. Whatever. Obrigado, viu? Você foi muito útil. Eu vou dar uma andada pela superfície... Eita. Dirtutin. Isso é uma nova... Comida. Ótimo. Mais sementes pra minha fazenda. Não sei se ela vai crescer sem planeta radioativo, mas beleza. Outro mercador. Que vende um capacete de 60%. Cara, 60% é muita coisa. Aí eu vou comprar. Aí eu vendo esse que eu tô. Tá. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui nesse planeta. Eu vou ficar na superfície a princípio. Uma vez mingo. Ah, não. Tomate. Bom, aparentemente tomate cresce em planetas radioativos. Ele não tem muito problema com isso, não. Tá. Eu vou descer a princípio pouco quando eu for descer pra procurar Dror Steel. Porque eu não acho que ele vai ser um elemento tão raro nesses planetas radioativos. Isso aqui é carvão, né? É. Carvão é o que eu mais acho. Quanto que falta... É 32 módulos que eu preciso? É, eu tenho 26 já. O bom também de olhar a superfície dos planetas é que dá pra... Não só a parte de pegar esses alimentos e tal, mas dá pra encontrar caixas. Ah, tem uma porta. Foi mal. Eu não vou confiar nesses bichos desse planeta, não. E nem nessas caixas. Veneno. Maldição. Ah, esse bicho em específico é pacífico. Esse aqui eu sei que não é. Inclusive é um bicho que dá muito dano, diga-se de passagem. Eu vou mostrar um buraco pra mimCómo. Eu vou mostrar um buraco agora pra mim. Eu só vou mostrar um buraco, mas eu vou mostrar um buraco. Eu vou mostrar um buraco pra ficar esse buraco... Não? Eu quero mostrar um buraco para você. Porque ele não morreu. Não é que estou sentado? Olha aí, está ali. O buraco é um buraco. Vamos conversar com labiradores. Tá, mas não há uma casa. Os buraco é uma casa. Os buraco são amigáveis? Geralmente os cogumelos são amigáveis. Livros, não. E aí, cogumelo? Tá, dá licença, viu? Não liga pra mim, não. É tradição no meu planeta isso aqui. É assim que a gente fala que é amigo dos outros, roubando eles. Opa, maravilha. Até mais. Tá, peguei mais um pouco de Dwarze Teal. Não ligo de não ter que minerar. Pode simplesmente todo mundo ir deixando Dwarze Teal pra mim que eu tô feliz. Opa, caixas, como eu disse. Eu não acho que esse cara seja pacífico, não. Jakuna, ele é pacífico. Eu posso subir por essa âncora? Não, aparentemente não. Mas tem alguma coisa lá em cima. Será que ele é, tipo, parecia um pirata, obviamente, né? Pelas coisas que ele tava equipando. Não gostei daquele passarinho. Você é pacífico? Tá, ele parecia um pirata e às vezes ele tava, ele era um pirata, só que o navio dele voava. Aí aquilo lá é a âncora do navio voador do pirata. Navio voador é uma coisa legal. Pirata é uma coisa legal. Esse aqui é pacífico, não. Ah, é desses planetas, esse maldito bicho. Pronto, um a menos. Eu poderia tentar capturar um deles. Pronto. Franguinho. E um deles capturado. Esse aqui é pacífico. Skavern. Adicionado à coleção de pets. Tá. Como eu disse, tem as suas utilidades, o negócio da parede, mas ele me irrita às vezes. Deixa eu comer alguma coisa, porque eu peguei comida pra cacete desde que eu cheguei no planeta. E é bom que já dá uma regen... E aquele ali não é pacífico, não. E nem esse. Você tem cara de ser agressivo. Não? Esse aqui é? Não. Ele me lembrou um pokémon. Não sei porquê. Tá me lembrando uma mistura de... De Gengar e Haunter. Cadê meu... Meu capacete que luméia. Eu perco muita defesa? Perco, mas eu ganho uma luzinha. Uh! Não vi que ele tava tão perto. Tá, minha pokebola ainda não pega ele. Mata ele, então. Pega minhas pokebolas de volta. Dele. Bom, essa chuvinha parece brilhante. Deve ser radioativa, mas eu não ligo pra parte dela ser radioativa, então... Ela me ajuda iluminando o caminho. E aí? Ah, eu sei que esse planeta é completamente alien. É um planeta radioativo. Hum. 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 Maldito, ele dá um pulo. É tipo um crocodilo. Vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. E é inteligente. Loméia. Viu? Pronto. Agora eu acho que eu consigo capturar... Olha, ele mudou de cor. Uh! Se ele não tivesse corrido, eu tinha morrido. Peguei. Ah, o nome dessa pedra é pedra alien também. Tá, deixa eu comer mais. Organizar as coisas, vai. Vamos comer o que tá feito primeiro. King of Squid. Beast tasteless. Não tem gosto de nada, então... Não é berinjela. É uma berinjela alien. Não é só isso. Isso aqui é um bicho. Isso aqui é um bicho. Nossa, tava cheio ali. Se eu tivesse errado essa subida, talvez eu morrer. Se eu tivesse errado essa subida, eu provavelmente ia morrer. Ah, cadê eles? Ali Pronto, um a menos Os outros subiram, não sei pra onde foi Pronto, é realmente muito útil o escudo E por mínima que seja a luz que o capacete dá, é útil Nossa, paisagem bonita Really? Tinha que ter um ali? Eu nem sequer tenho como chegar lá Vou pegar um pouquinho de pedra ali Ninja Amigo, você pode ficar aí à vontade Eu tô pouco me lixando pra você Não é por nada não Nada contra você especialmente Mas dane-se você Tá, não é um planeta muito seguro não Tem bicho pra cacete aqui também Mas é um planeta bonito Afinal, ele orbita um gigante gasoso Então A paisagem noturna é sempre legal Ao invés de a gente ver uma lua A gente vê um planeta Outro Gengar E eu acertei alguma coisa lá atrás Fuck Eram pessoas Pronto Eu não queria ter acertado as pessoas Viu, diga-se de passagem Foi sem querer querendo Aê, até que enfim amanheceu Eu acertei o cara que tava nesse centro De pesquisa aqui Drustil Ótimo Esse aqui Eu acho que não é agressivo Mas aqueles outros dois Eu já sei que são Ele não parava Oi Gengar Eu não sei porquê Ele me lembra muito Gengar Uma mistura de Gengar Com Sei lá Ai que árvore bonita Até o chão é feito de olhos E Temos avianos aqui Gente licença Eu só tô roubando as tumbas de vocês Viu Prazer em conhecer vocês também Alguém vai me atacar aqui? Não? Beleza Continuem assim Opa Isso aqui é interessante Opa Possa É um item de arremessar Isso aqui E é uma banana Tá vendo isso aqui E Acho que só Ah pode ser essa aqui também Tá ótimo Agora eu já posso deixar Esse capacete equipado também Já tinha esquecido Todos Nossa É um Um mercado aviano Que da hora Deixa eu roubar eles Você também? Não Não tô interessado em missão não Galera Eu sinto muito Não vim aqui fazer missão Algum de vocês vende Doersteel? Eu me interessaria Tá aqui não tem ninguém Tem dois apaixonados Aqui Mais kunais Doersteel Que isso? Um chicote Da hora Ahn Cooked Tomeito não Poultry Cozinhar a galinhazinha Que senão ela estraga rápido Isso aqui deixo Depois eu faço Nossa é realmente É um mercado aviano gigante Eu podia ter identificado as coisas Faz tempo Ah eu devia aprender A fazer as coisas Quando eu identifico elas assim Eu nem tô pegando mais os livros Porque Ocupa muito espaço E A história fica gravada Então Whatever Oi gente Tudo bem Aqui dá pra eu pegar coisas Vou colocar mais livro Assim que eu tiver os livros E tal Eu já estiver mais próximo Do final do jogo Eu paro pra fazer uma leitura deles Uma leitura concisa Da história Aí eu deixo até o O nome do bagulho Ser a história do jogo mesmo Gostei Vamos fazer um teste Achei coisas boas aqui Mais Durasteel Ótimo Eu ainda acho que eu devia aprender O crafting Também Toda vez que eu Que eu faço esse Esse scan Das coisas Talvez eu não Deve estar fazendo Porque A hora que aparecer A missão De eu fazer isso Aí eu vou ter que fazer De novo Provavelmente Ele não vai contar Eu já ter feito Esse scan E ter essas informações Ah Um colar Olha só Não sabia disso Eu tenho um bicho Comigo Que eu capturei aqui Daqui a pouco Eu vou soltar ele Deixa eu já soltar ele Cadê o meu pod? Como que eu equipo Colar nele Right click Ah tá Volta Tá Teoricamente Agora esse bicho Tá provendo luz Pra mim Nossa Muita Muita Da história Florana Tá aqui Florana não Desculpa A Viana Eu acabei caindo Num dos planetas Chaves Dele Tá Vem passarinho Tá Esse passarinho É muito lento Já não gostei dele Já gostei Dessa lança Eita Tá Ele é muito lento Esse pássaro Mas tudo bem Dá muito dano Aquela lança Dá o chicote Nem tanto Ah O meu pet Morre Será que ele morre Ou ele volta Não sei se ele tem que regenerar De alguma forma Bom Foi um pet Foi um pet Meio inútil Mesmo Então Whatever Não tô ligando Muito pra aquele Pet em específico Será que eu posso Não O nível de radiação Sobe No mesmo Segundo E eu tô quase Sem vida E não tinha visto Relaxa Brody Foi tudo planejado Tô cheio Tô cheio Tá O chicote Não é bom Mas Essa lança É Muito Boa Ela já vai ser Um dos meus Equipamentos Base Calma Foi aqui Que eu comecei Esse planeta É pequeno Aparentemente Eu já dei a volta Nele Tá Então Peraí Deixa eu equipar As coisas Direita Aqui Cadê minha espada Tá A lança Vai vir pra cá A minha espada Mantém Porque A habilidade Dessa espada De Sai correndo Eu vou deixar Eu vou testar o chicote Mais um pouco É Realmente Foi aqui Que eu comecei Cadê um bicho Eu pulei um Gengar Eu não vi Tá Tem as suas Utilidades É É É É É mais Difícil De usar Aqui Um Ah Eu equipei No lugar Do escudo O bagulho Tá Isso aqui Eu acho Que eu Perdi O meu Bicho Não sei Se tem como Eu recuperar Ele Agora Acho que não Acho que eu Perdi Ele Mesmo Tá Mas Aparentemente Pra minha Infelicidade Para meu Infortunio Eu perdi O meu Escaverã Meu bichinho Gostava Tanto Dele E agora Vamos A missão Importante Que é A chá Doersteel Vai Isso aqui É carvão Para essa Missão Eu vou Precisar Fazer Tochas Ah Eu ia Fazer Isso aqui Esqueci Tá Cada Um Me produz 4 Então Me faz Um As 80 120 Tá Ótimo De tocha E eu Volto Depois De pegar Um Café Tchau Amém. 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 O personagem parece muito mais seguro quando eu não estou controlando do que quando eu estou controlando, né? Mais detalhes. Vamos achar logo o nosso Dror Steel para sair desse planeta. Espero que não seja um material tão raro quanto o ferro, viu? Porque foi treta achar ferro. Eu vou dar uma explorada nas formações de cavernas naturais para facilitar a minha descida. Carvão. O que é isso? O que é isso? Ah, tem uns bagulho ali em forma de estaca e eu não vi. Tipo aquilo. Tá, aparentemente não vai ter muita coisa por aqui. Talvez o Dror Steel fique mais... Isso é um bicho, velho! Eu juro que eu não tinha reconhecido como um bicho. Por que que o meu escudo está ali? Meu escudo fica aqui. Eu sei que eu não gostei desse chicote, ele é estiloso e tudo mais, mas eu não me dou bem com ele. Tá, a partir daqui eu acho que eu já precisaria de tochas, então vamos pra outro lugar. Vamos pelo outro lado, vamos explorar o máximo que der dessas formações naturais e vamos descer. Se eu pudesse equipar a Backpack, tem Titânio por aqui. Mas... Nossa, olha onde tava o bicho. Não achei Drustil ainda. Tá, vamos aqui. Aqui é Gravel. Nossa, é tudo Gravel. Vou matar aquele bicho. Aqui não é Gravel. Não preciso. Ou é? É Gravel. F***. Esses interiores móveis dos planetas estão me irritando. Aí, acabou o Gravel. Acabou? Só pra ter certeza, esse bicho é chato. Tem um outro bicho preso aqui. Tá, o Gravel teve a sua utilidade. Finalmente. Ae, vamos pra essa parte aqui. Areia. Fácil de cavar. E não fica desmoronando na minha cabeça. Tudo bem, é areia. Não devia acontecer isso. Não, areia costuma deslocar, mas deixa quieto. F***, Lose Silt. Esse é o tipo de areia que desloca. Ainda não me acostumei a qual é a lança. Ainda não me acostumei a qual é a lança. Não, areia costuma deslocar, mas não me acostumei a lança. Olha, um fóssil. Só que eu tô sem coisa, eu tô sem comida, eu tô sem vida. Você não é nada, bichinho, pra mim encher o saco. Pronto. Não, é uma caixinha. Ah, doersteu. Tô achando algo doersteu. Ah, eu não tenho os pincéis. Não me preparei pra escavação. Toma. Olha quantos. Tá cheio dessas pedrinhas aqui. Ficar esperto. Isso aqui é o quê? Silver. Silver, acho que deve ser o material mais comum que tem. Tem prata pra tudo lado, véi. E até agora, nada. De Drustil. Caixinha. Luméria região. Vamos explorar as cavernas natural. Cara, será que eu tô acertando sempre as regiões dos planetas que não são possuidoras de materiais? Tipo, prata tem aqui. Olha isso que é cobre. Mas ainda assim, não é material interessante. Uh! Isso aqui é legal. Tem uns desafios nessas portas. Vamos ver o que que é dessa daqui. A última eu acho que eu não consegui fazer. Hum, hum. É pra eu escolher um dos dois bichos. Eu gosto mais do gato. O coelhinho pega fogo. Tudo bem, eu devia ter pegado o chapéu de coelho. Deveria, mas tudo bem. Gosto mais do gato. Eu esqueci que era o chapéu. Porque eu tô equipado, diga-se de passagem. Mas aí, entre eu estar equipado com o negócio, até eu lembrar que era ele, tem um mundo aí. Prata, né? Prata tem. Se uma hora eu precisar procurar prata, simplesmente por procurar, e eu não acho, eu vou ficar muito revoltado. Porque prata é o material mais abundante de tudo. Ah, e é isso aqui. Achei doersteel. Não em grande quantidade, não em grande quantidade, mas achei. Já é alguma coisa. Então eu tô num lugar que tem doersteel, de fato. Não demorei três mil anos pra achar igual eu demorei pra achar o ferro. Aqui tem mais, inclusive. Ótimo. Nossa, que maravilha. Tem duersteel e titânio, que é outra coisa que eu preciso. Carvão também preciso bastante, apesar de eu ignorar a maior parte do tempo. Mas eu preciso de muito carvão. Vamos pegar esse titânio também. Titânio serve pra fazer meu mecha. Mas beleza, eu tô no lugar certo. Depois é só eu sair fora desse planeta. Quero fazer logo o último nível do meu manipulador. Ah, e dali já tem outra. Oh, doersteel, boa. É difícil de ver as coisas dessa forma que eu tô. Eu sei disso. Ai. Ué? Eu precisava disso? Tá, aparentemente, eu tenho uma missão que eu precisava de ossos. E eu nem sabia dela. Pronto. Nossa, eu gostaria de tochas. Uh, uh. Esse bicho é forte. Pronto. Mas eu também sou forte. Se eu lembrasse que a minha lança é o 4 e não o 3, então eu ficaria muito mais forte. Tipo, o capacete já é útil. Não tô achando ruim, de forma alguma. Mas... Ainda é muito pouca luz. Uh, doersteel. Não, isso aqui é prata, droga. Isso aqui é carvão. Tá, vamos descer, Max. Ah, eu precisava de ossos. Eu não sei porquê, mas eu precisava de ossos. Então eu vou pegar os ossos. Eu realmente não lembro porquê eu precisava de ossos. Então eu pego os ossos. E pelo menos eu preciso de muitos ossos. Ouro? Boa. Ouro é um material meio raro. Tá, vamos descer mais. Bom, o doersteel sumiu, apareceu. Tá, aparentemente... Ah... Eu já peguei todo... O osso que eu preciso. Porque a hora que eu quebro isso, não fica mais com a setinha. Eu não queria ficar cavando nesse lugar de osso. Coisa chata. Do doersteel? Aqui. Boa. Ah, bone bull. Isso aqui é legal. Quanto mais isso aqui eu tiver, mais eu posso plantar. A comidinha que eu faço com isso aí, me dá... Dá margem. Prata, né? Prata. Tá, vamos continuar cavando. Opa, titânio. Por isso que eu queria algo que iluminasse mais. Com a luz a gente consegue ver um pouquinho dos minérios. Mas de resto é muito difícil. Tipo, tem prata aqui. Tem, isso aqui é titânio, não. É prata também. Mas fora sim, eu passando o mouse pra procurar, eu não acho os minérios. É por isso que eu queria luz. Mas nesse planeta eu não posso. Porque se eu tirar o equipamento... De respirar eu morro. Tem algo ali, vamos ver o que que é. Acho que é carvão. Carvão. Ah, na verdade é cobra. Ossos. Não tem mais nada. Beleza. Nossa, muito dorstil. Ah. Sai daqui. Eu não sei o que que você é, mas eu não gostei de você. Tem ouro aqui também. Tem dorstil. Tá, vou conseguir bastante dorstil aqui. Assim, bastante, né. Mais do que eu conseguiria facilmente em outros lugares. Tá, estou chegando numa parte mais fácil de escavar do planeta. Essa parte aqui é de lama. Ótimo. Sempre bom pegar carvão também. E aparentemente, eu já estou com o inventário cheio. Deixa eu ver se tem mais. Não. Pegar essa prata aqui também. Já estamos aqui, né. Uma hora dessa que eu resolvi fazer toda essa prata que eu acho. Nossa. Opa, tem dorstil aqui. Tá, dorstil é... Relativamente... Abundante. Relativamente. Relativamente. Seis. Lumeia. Nossa, eu tinha muito que ter trazido um pincel ali do orsteel. Minhas plataformas. Inclusive, comida, que eu estou com fome. Oh. Doçanha. Não vi que era carne crua. Plataformas. Cadê minhas plataformas? Que isso? Wave chair. Da hora. Estiloso, estiloso. Não é inferniture? Aliás, deixa eu jogar um pouco de dirt fora, né. Porque... O que mais que eu posso jogar fora? Moondust. É verdade, eu tive que pegar a Urshul de novo. Toneladas de Moondust. Quero que eu tinha. Plataformas. Nossa, gente. Não vai acabar esse envenenamento? Que isso? Ah, nem era um lugar tão fundo quanto eu achei que fosse, não. Você pega lá, lança. Não. Mata. Eu vou jogar ele num Capture Pod. Será que ele vai ficar parado ali mesmo? Quanto do Restore já tem? 91. Aê, já deve ser o suficiente. Cadê meus Capture Pod? Sério, é um que não foi o suficiente? Eu tava errando ele, na real. É um Oclob. Não dá pra eu tirar o Light desse aqui. Opa. Eu sempre erro o atalho da minha lança. É que ela é nova, ainda não me adaptei muito. Mas ela dá muito dano. Nossa. Ele anda em qualquer superfície. Tá, vamos descer aqui. Ainda achei... Ouro. Bastante ouro, diga-se de passagem. Tá, deixa eu dar uma olhada. Assim, no alcance do... Da minha exploração... Vou morrer. Novamente, eu errava. Eu tava errando... O... O atalho da minha lança. Eu realmente achei que eu ia morrer. Assim, no alcance do... Ah, um... Um de rio, dessa vez. Do que eu consigo minerar. Eu consigo... É, tipo, dar visão do que tem. É só eu passar o mouse. É só eu rodar aqui. Por exemplo. Tô vendo aqui carvão, por exemplo. Tá. Aqui... Aqui não tem nada. É só ir passando. O que tiver no alcance, eu vejo. Bom, vou pegar um pouquinho de carvão. Ó. Prata. O material mais comum que existe nesses planetas por aqui. Ah, eram fósseis lá. Bichinho chato. Só morre, por favor. Pronto. Muito obrigado. Agradeço. O foda é que eu não sei quantos Durasteel eu gasto pra fazer cada lingote. Achei muita coisa. Uma casa. Titânio. Muito Durasteel. Tipo, dessa vez realmente, muito Durasteel. Ah, algum Titânio. Titânio não é muito, mas muito Durasteel. Porque tem outro lugar que tem Durasteel. Uh. Tá. Calma. Um lugar por vez. Tem Durasteel ali em cima. Não vou deixar passar. Olha aquilo ainda. É muito Durasteel. É muito Durasteel. Boa. Tá. A visita a esse planeta está se provando bastante lucrativa já. Mais Durasteel e mais Titânio. E dois fósseis que eu gostaria de poder explorar. Ô desgrita. Eu devia ter trazido as baguinhas. Tenho que me preparar melhor quando eu for cavucar. Trazer sempre o meu equipamento de arqueologia. Eu vou precisar de carvão para transformar tudo isso aí em barras. Tá. Travessa aqui. Vamos ver que eu vou continuar vendo o que tinha daquele lado ali. Quando é terreno fácil de cavar é de boa. Um pouquinho só de Titânio. Aparentemente eu estou chegando em outra camada de rochas. Opa. Achei coisas. Muitas coisas. Diga-se de passagem. Colocar uma plataformazinha. Bastante ouro e bastante Durasteel. Bastante Durasteel. Nossa, já deve estar chegando nos 200. Quanto? Cadê Craft? 177. Acho que já já eu posso considerar suficiente. Na verdade eu acho que eu já vou começar a subir. E eu só quero voltar ali atrás porque tinha uma casa que eu não explorei. Bom, aí eu começo a subir. Eu vou procurar o Durasteel, mas é enquanto eu estiver subindo. Ouro. Era por aqui. Ali a casa. Pra cá tinha outra casa. Eu quero ver o que tem lá. Seis. Tem uma caixinha. Ótimo. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Peguei mais Durasteel ainda. Ainda vou matar essa porcaria desse bicho. Ah, morreu. Sai fora. Ei. Ah tá, era o olhinho dele que estava explodindo ainda. Tá, beleza. Já vamos começar a subir a partir daqui. Eu sei que tem uma formação natural gigante aqui, que eu poderia estar atravessando e tudo mais. Mas estou curioso pra ver o que eu acho por aqui. E eu estou na parte fácil de cavar do planeta. Se eu estivesse na parte difícil, não ia rolar não. Titânio. Já deu lucro então. E pelo menos com capacete, assim, ele não tem tanta luz quanto poderia ter. Mas nunca fica completamente escuro. Durasteel. Já é alguma coisa não ficar completamente escuro em momento algum. Tem uma caixinha aqui. Mais um módulo de manipulação de matéria. E mais Durasteel. Foi sem querer, mas eu acertei perfeitamente o contorno da tocha. Tá, eu vou pra cima. Tá, eu vou pra cima. Eu sou muito incompetente, às vezes. Fuck. A porcaria do meu mecha não é resistente à radiação. Lá, tá, eu vou pra cima. ¡Sia, fia, 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 fia! ¡Sia, fia, fia, fia! ¡Sia, fia! Você pode ter certeza que eu duvido que eu vou chegar lá com tanta facilidade também. Eu não sei nem se eu vou chegar lá. Eu devia ter trazido o meu médico. O que você faz, ô Slime? Vem comigo. Quase que eu não desvio daquilo. Quase que eu não desvio daquilo. Quase que eu não desvio daquilo. Com certeza eu não vou chegar lá de primeiro. Olha o meu HP. Que HP! Que HP! E eu ia voltar pra minha nave. Ah, odeio isso Eu tava tomando cuidado o tempo todo Com os malditos buracos grandes Ô bicho, volta pro seu pódio, vai Eu tenho outros bichos aqui Esse gatinho pode ser interessante Já que o meu mecha não pode ficar em planeta radioativo, né? Olha que beleza Eu tenho que fazer o serviço Vambora, gatinho Tá, esse bicho aqui é passivo E o problema é Eu poderia cavar simplesmente E contar que eu ia chegar no lugar Só indo pra baixo Porque se eu simplesmente segurar o botão aqui É facinho de eu ir Só que quem garante que eu vou chegar no mesmo lugar? E que esse tipo de coisa aqui não vai acontecer Tô bem, tô bem Já tô zerado de pixel nessa meleca Tá, deixa eu descer direito, vai Tentar descer direito Eu não tenho ideia do tempo que eu andei Nas direções... Nossa, se eu tiver zero pixels eu morro, morro Tipo, perco o personagem Vai embora Ele tem um rabo elétrico E eu acho que ele ainda tá aqui Vou falar que eu vendi as minhas lanternas Deixa eu fazer esse serviço aqui Tá ali o bicho ainda Eu esqueci que esse não era do escudo E agora eu errei Pura e simplesmente É, sinto muito Mas você vai morrer sem ter como me acertar, filho Eu espero Tá, eu levei dois golpes Não sei de onde Oh, ele virou Esse bicho é muito maldito Eu tenho o suficiente pra fazer salve? Tenho, ótimo Eu peguei algumas Cordas O gatinho já morreu Diga-se de passagem Completamente inútil Esse bicho Talvez no... No... No lugar que fala sobre os pets Me contem um pouco Sobre o que cada um faz É só eu ler Esses aqui são bichinhos de boa Aquele ali não é um bicho nada de boa Vem, seus bichinhos chatos Pronto Pronto Mais uma vez Não Pronto Bom, eu vou cavar o máximo possível Uh Tá, eles são fortes Eu tava subestimando eles Deixa ele de boa ali Eu não imaginei que eles dessem tanto dano Ah, uma caixa Que tem Alguma... Algum design Tá, quatro Tá, assim eu consigo encarar eles de boa Pronto 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 Boa Tá, cuidado Malditas aranhas Pega fibra Que com fibra eu faço Salve Que é o negócio que tá salvando a minha vida É uma pomada Tá Eu espero ter deixado bastante tocha em alguns caminhos Porque senão eu não vou chegar naquele lugar que eu tava Nossa, agora que eu tô na parte dos ossos Fuck Ah, deixa eu usar essa porcaria aqui Tá, não é tão porcaria isso Que acaba bem rápido Opa Bonny Bull Gosta disso aqui Tá, eu vim pra cá É que eu tenho que... Como eu fui usando as passagens Naturais Vai lá Deixa eu passar Demônio Era mais do que eu imaginava Era bem mais do que eu imaginava Bom Deixa eu usar Eu tenho essas picaretas aqui mesmo Que tá guardada pra mim Eu não tô de plano a usar elas Porque o meu manipulador de matéria Já tá bom o suficiente Pra mim o manipulador de matéria Já está bom o suficiente É o que importa Pronto Bom Aqui pelo visto eu desci Tá O foda é Foi uma bruta de uma queda Opa Eu tô com a careta Por que que eu tô trocando Pegar as coisas Aproveitar Já tô aqui mesmo Então Seria bom Se eu fizesse plataformas Isso Mata todos eles Pronto Ué Durastil Muito Durastil Eu tinha deixado passar Tá Uma Picareta A menos Essas picareta São muito úteis Tipo Tá Já cheguei nas casinhas É por aqui Não Não é as casinhas Isso aqui Mas não tô tão longe É porque foi na hora Que eu tava subindo Também Tem isso Eu tinha chegado no lugar Filho De uma Coisa Vem comigo Médico Você não tem ideia Do quanto eu tô precisando De um médico Eu não precisava De fibra de planta Eu tava sentindo falta de luz Não vou mais sentir falta de luz Também Você vende a vesmingo Pode ser útil Ah Médico Não me faz cagada Antes da gente começar Pode ser Você me vende alguma coisa Será Vem pra cá Vai Vem comigo Tem outro bicho Em algum lugar Certeza Que ele vai se matar Nessas quedas Bom Luz Ótimo Certeza Que ele não vai chegar Até o fundo Comigo Mas ele já dá uma ajuda É que eu tô na dúvida Se ele morre Não Isso aqui é pra Jogadores Porque tipo Beleza Na missão Ele não morreu Mas a missão Era uma instância É só eu lutar Com calma Que dá certo Isso É pra isso que você veio Não que eu precise Tanto assim Porque eu consigo Fazer essas coisas Tá Cinco Vamos descer Titânio Tá Não era por aqui Toda forma Eu achei Dorsal Pra cá Filho Siga A Luz Era a opção Mais inteligente Desde o início Eu que tava fazendo Errado Carvão Acho que ele não entendeu Que ele tá aqui Pra me curar Vamos acelerar Vamos acelerar Tá Agora Tá Por cima Eu preciso Chegar logo lá E sem morrer Cadê Onde foram Os meus curativos Que o meu médico É extremamente ineficiente Ai Droga Meu médico Não é eficiente Eu nem vou levar Nossa Eu vou levar O demônio Não é possível Que eu não vou conseguir Fazer o negócio Tá Eu tenho os Yellow Steam Packs Ainda Não Óbvio Ótimo Ótimo Não Posso É bem sim Eu não tenho A opção Não existe A opção Deixar os itens Lá Fica Que você tá mais Me atrapalhando Que ajudando Foi muito pior Depois que você resolveu Ir comigo Não existe A opção Deixar os itens lá Não existe Não Não tem como Não é Algo cogitável Então Eu tenho que fazer Dar certo Por que luz Vermelha Vermelha é uma cor Tão ruim De enxergar Isso aqui Eu preciso Já faço Já faço Umas Opa Escutei o bichinho Mas ele tá Na parte Debaixo Já faço Umas Dessa Deixo Aqui Será que eu tô Focando em avançar Direto Direto Bicho Chato Velho Aquele ali Então E a minha Inabilidade Em combater Ele Não sei qual É mais impressionante O dano Que ele causa A minha Inabilidade Em dar combate A ele Tá por cima Então Não adianta Eu cheguei Em outro Bicho Por que Ele andou Tanto Gente Eu não vou Conseguir Pegar Os negócios Tá irritando Muito Não é Possível E essa Maldita Dessa Dessa Noite Que parece Infinita Também Que isso Esse bicho Já veio Correndo Essas Árvores Que são Aquelas Que dropam Fibra De planta Que eu preciso De fibra De planta Não Mas elas Dropam Uma Fruta Ótimo Será Que é Tóxica Por ser Uma Fruta Alien Não 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 É Tóxica Ótimo Eu tenho Comida Já é Alguma Coisa E essa Daqui Tem cara De que É Feita De fibra Não Tudo Bem Nossa Eu preciso Pegar O máximo Disso Aqui Que eu Achar Meu Saco Ele ignora Mesmo Eu imaginei Que ele pudesse Fazer Isso Tá Mas já Dá pra Fazer Alguma Salve Ah Cai Logo Não Era Fibra Cuidado Foco Concentração Que eu Preciso Realizar Isso Tá Daqui Se não Passa Que eu Já Sei Desse Detalhe Tá Não Não Me enche Saco Não Bichinho Fibra Quero Estou Te vendo Palhaço Ótimo Agora eu faço Mais Salve E E aparentemente Eu tenho Matar Essa Bossa Dessa Aranha Ótimo Caio Tá Tá Peraí Deixa eu Me regenerar Comer Comer Alguma Coisa Morre logo Demônio Tá Tô Vendo Outra Ai Esse Demônio Zinho Esqueci Que você Tava Aqui Cara Eu sou Muito Ruim No Combate É Impressionante Eu Não Consigo Acertar Vou Pegar Mais Carvão Aproveitar A viagem Minerar Mais F*** Ótimo Consegui Chegar Até Aqui Será Que Era Ali Que Tava Meus Steam Packs Não Ainda Não Tá Mas Aqui Tem Bastante Carvão E Durastil Eu Tô Pegando Mais Coisa No Caminho Afinal Já Tô Fazendo Isso Aqui Dezenas De Vezes Mesmo Vamos Tirar Aproveito Ótimo Pronto Sobrou Durastil Aqui Pegou Vamos Avançar Avançar Fala Fala Que Você Vai Ficar Aí Dentro Acho Que É Por Aqui F*** Eu Esqueci De Aparecer Para o Lado Mas Deu Bom Ainda Tô Quase Com Fome De novo Sem Pressa Vamos Alimentar Que Deixar Regenerando Continuamente Afinal Cometo Erro Atrás De Erro Essa Regeneração Vai Compensando Um Poco Aí Tá Aqui Boa Acho que foi Aqui Ah Foi aqui Que eu morri Da outra vez Já tem Os Steam Packs Que vai Me dar Luz Pelo menos Tá Calma Cadê Luz Vamos Tá Já Não tô Tão longe Mais É Só Eu Não Cometer Esses Erros Retardados De novo Nossa Se tiver Um membro Da tripulação Que pode Dar A Sabe Tipo Reduzir O dano De queda Um item Que faça Isso Qualquer Coisa Que Me dê Um 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 Ligeiro Controle Sobre a Gravidade Eu vou Aceitar Eu vou Querer Muito Parece que Eu já Abri Né Eu tô Muito Perto Agora É Só Eu Não Ser Idiota Que é Basicamente O que eu tô Sendo Eu sei Disso Tá É Aqui E eu tenho Que ver O que Que tá Ali Embaixo Ainda Peguei Tudo Peguei Tudo Seis Vamos Vamos Tocar Luz Nessa Porcaria Agora Vamos Explorar Os Recursos Afinal Já tô Aqui Depois De Todo Esse Trabalho Eu vou Explorar Tudo Consegui Recuperar As minhas Coisas Se eu Conseguir Embora Dessa Vez Sucesso Eu só Quero saber Por que Tá Brilhando Aqui Embaixo É a Unica Coisa Que Eu quero Saber Que Isso É um Tipo Diferente De Rocha Obsidian Aquilo É Fragmento De Núcleo São Fragmentos De Núcleo Eu tô Muito Perto Do Núcleo Do Planeta Tipo Mas Não É Uma Pequena Quantidade De Fragmento Olha Isso É Muito Fragmento Deixa eu Ver Se é Isso Mesmo Se não Pode ser Outra Coisa Que eu Não Conheço Core Fragment Eles Servem Para Algumas Coisas Não É Algo Difícil De A Explorar Nesse Ponto Do Restill Lá Em Cima Tá Agora É Sair Da Aqui Tá Eu morri Aqui Também Né Tá Explora Isso Com a Picareta Que é Muito Mais Rápido Tá Aquele pedacinho lá vai ficar pra eu não ter o trabalho de até lá Ah Comida 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 Nem era essa que eu queria consumir porque essa é uma comida especial mas foda-se já Consumir já tô regenerando E temos mais Durasteel aqui na frente, vamos explorar ele Ótimo Acaba que pra essa parte aqui o manipulador de matéria é melhor porque é mais fácil de controlar e ele tem mais alcance Maldito Seja Você Tá Vamos subir Uma hora dessa eu saio O movimento do bichinho é muito rápido, às vezes é difícil de controlar se ele vai andar um quadrinho, dois ou dez Tá O dez foi só um exagero pra fazer meu ponto Tá Plataformas Agora eu sei que eu tenho Acho que eu vou conseguir sair daqui Plataforma Fuck Essa meleca Literalmente Essa meleca Seis Tem outro ali Esse vai morrer rapidinho Morra Opa Opa Aqui eu passo Mas tem Durasteel E eu perdi muitos fósseis Eu tô muito triste com essa parte que eu poderia ter brincado nos fósseis Talvez se eu tivesse brincado nos fósseis eu não tivesse perdido tanto o foco na Na hora das coisas Porque os fósseis é uma brincadeira que exige uma tensão E eu não tivesse morrido tanto Viu? Era só eu ter prestado atenção Tá, tô conseguindo sair daqui É o que importa Vamos continuar subindo Daqui a pouco eu saio da parte de lama Que é a parte mais interna do planeta E chego na parte de pedra Difícil de escavar Cheguei Falando nisso Bom O resultado positivo é Opa Agora eu quero a picareta O resultado positivo é Muito Durasteel O resultado negativo é Morri dezenas de vezes E talvez tenha chegado a dezenas dessa vez Eu fui Assim Bastante incompetente Eu acho que é uma forma de colocar Bem leve o que aconteceu aqui Cadê minha iluminação? Eu fui muito incompetente Eu morri muito à toa E muitas vezes Eu acho que tem ossos nessa região aqui O bom é que Abriu Uma passagem Eu não tô nem aí com os ossos caindo Não quero saber deles Opa Bonibu Boa Tá Muitos resultados positivos Dessa viagem Ainda assim Apesar da demora Pra poder sair desse planeta Maldito Por causa das Dezenas de mortes Né? Ai a pessoa Essa queda Eu quero muito achar Será que se eu pegar um aviano Afinal eles são um pássaro Eles me ensinam Tipo Nem que seja uma tecnologia Pra eu cair lentamente Tipo Sei lá Algo do gênero Seria algo que eu gostaria muito de ter Porque como eu sou ruim nessa parte É impressionante Eu morri muitas vezes sem necessidade Já ia deixando doersteel pra trás Bom Eu consegui doersteel Por muito tempo Tipo Eu Provavelmente Vou conseguir ficar um bom tempo Sem precisar de Ir a caça de doersteel novamente Provavelmente Provavelmente Isso aqui é prata Mas isso aqui é doersteel Então Não foi ruim O caso é Demorou 5, 6 vezes mais Do que precisava Por causa da minha Quantidade excessiva de mortes Deixa eu colocar de uma forma delicada Né? Tá Vamos subir Eu não quero nem saber Eu quero Quero a plataforma agora Não tô usando as tochas Eu tô usando a O bustizinho amarelo Então Faz uma passagem aqui pra nós Fuck me Odeio esses Esses Sedimentos Essas partes que podem Cair das coisas Pega esse carvão pra nós Carvão é útil Eu vou precisar de carvão Pra forjar todo esse Doersteel Então tá valendo Foi bom Foi bom Foi bom No final das contas Vai Não vou falar que foi ruim não É titânio mesmo Não vou pegar tudo não Porque Se não Depois eu caio ali embaixo De novo Eu só quero sair desse planeta O mais rápido possível Pra sair da parte de pedra Difícil de cavar Ou pelo menos Estou saindo Acabou Calma Iluminação Pra gente não cometer Erros grosseiros Novamente Não que a iluminação Me proteja disso Mas Ajuda a evitar Titânio Boa Isso aqui é Doersteel Nessa altura do planeta Óbvio que isso nunca tinha aparecido antes Demorou até eu morrer Umas dezenas de vezes Pra aparecer Doersteel aqui Tá Plataforma Picareta Vamos lá Chegamos a outra pedra Eu tô perto da superfície do planeta Nesse momento Assim Relativamente perto Olha quanto doersteel aqui Eu realmente Eu fiz o caminho Que eu não ia encontrar O doersteel Pelo visto Tá Quebrei uma picareta Picareta Eu tenho outra Eu tô justamente Gastando essas picaretas Não é à toa Que eu tô quebrando elas No momento Só me ocupa Inventário Pega isso aqui Eu vi Doersteel Cara Eu fui pro caminho Que não tinha Doersteel Se pá Naquele outro Planeta Que eu demorei Séculos A achar ferro Eu também fui Pelo único caminho Que não tinha ferro Titã É um material Importante E interessante Vamos pra cá Agora Pronto Ah Tem construções Aqui Ótimo Fuck Fuck Não Não E não Me recuso A morrer Aqui Inclusive Eu tô bem perto Eu sabia Que isso ia acontecer Mas eu não tinha opção Pronto Eu acho que eu consigo Sair só de subir Isso aqui Olha onde tinha Doersteel Eu passei aqui Eu não tinha visto Esse Doersteel Continua subindo Que a gente já tá Perto da superfície Tenho certeza Agora Nossa Acho que foi a missão Mais difícil Que eu fiz até agora Foi essa De escavar esse lugar Não tá de noite Eu tô só Só não vendo O lugar Cacete Vai Eu consegui Milagre Eu recuperei Minhas coisas E saí do planeta E eu vou parar Por aqui Agora Depois de Todo esse Vexame Morrer Dezenas de vezes A toa Consegui Doersteel Doersteel Parece algo Bastante abundante Não é tão difícil De conseguir Depois de ver isso E o caminho Que eu fiz E o outro caminho Que tava cheio Doersteel Eu acho que o ferro Talvez também Seja Eu só fui pelos caminhos Errados Bom Depois eu converto Todo esse Doersteel Em barras E melhoro Todas as minhas estações Quando eu comecei Isso e tal Eu achei que eu ainda Iia ter Aquela negócio Vai ser de boa Vai Vou fazer Vou pegar o Doersteel Rapidinho Volto Faço as estações E aí eu vou fazer Mais missões Mas não deu muito certo Acabei demorando Muito mais Do que eu gostaria De toda forma Deu pra ver um pouco De onde fica Deu pra pegar Coisa no planeta E tudo mais Eu acabei não conseguindo Mais nenhum tripulante Descobri que os pets Morrem O que é triste Depois eu tenho que vender Aquelas pokebolas vazias Com pet quebrado Mas não dá nada não Mas beleza galera Por hoje vai ser isso Muito obrigado Eu sou o Farramon Até a próxima Eu sou o Farramon